Alguns meses atrás, tive uma experiência muito impressiva junto com a Elisa ao visitarmos a cidade do Cairo, o Egito. O Egito traz memórias, lembranças para o povo da Bíblia, a oportunidade que teve aquele país de abrigar ali por séculos a presença do povo de Deus. Os outros séculos se passaram e hoje a cidade do Cairo tem 30 milhões de habitantes. E é uma cidade onde é proibido a pregação do Evangelho por outras denominações e extremamente limitado para a Igreja Adventista. Em meio a 30 milhões de habitantes, temos uma igreja com 60 membros, mas que apenas 20, 25 frequentam com regularidade. Nossos irmãos enfrentam tempos muito difíceis e limitados ali no Cairo, no Egito. Quando a gente chega no Brasil, chega em São Paulo, dessa área metropolitana, nós vemos a presença Adventista de maneira significativa com mais de 500 igrejas só na região metropolitana. Entretanto, falando aqui da Associação Paulistana, que temos 240 congregações, mas tem uma população perto de 8 milhões de habitantes. E é uma diferença fundamental entre o Cairo, capital do Egito, e São Paulo, capital do estado de São Paulo. É que aqui nós temos liberdade para falar. Nós temos liberdade para pregar, liberdade para ensinar, liberdade para distribuir uma Bíblia, para ministrar um estudo Bíblico, para fazer um pequeno grupo. Aqui, podemos construir igreja, construir escola, construir uma clínica, construir um hospital. Temos ampla liberdade. Mas também me lembro de uma referência feita por Ellen White dizendo que tempos difíceis vão vir para todos. E uma das coisas que nós vamos perder é a liberdade. Hoje é tempo, ainda é tempo, de pregarmos, de ensinarmos, de falarmos, de testemunharmos. E agora que nos aproximamos, aí, bem pertinho de nós, o mês de abril, com este programa maravilhoso da Semana Santa, e que foi preparado com muito carinho neste ano, um tema espetacular, o resgate. E este tema aborda um assunto que nos toca na pele, diretamente, porque nós fomos resgatados, você e eu, fomos resgatados por Cristo Jesus. Que tempo maravilhoso está diante de nós, pastores, anciãos, líderes, amigos, de abrir os nossos lares, realizar esta campanha, utilizar todos estes materiais maravilhosos, que momento nós temos novamente, agora, de agradecer a Deus pela liberdade de pregar, de viver esta mensagem e de vermos novas igrejas construídas, ocuparmos o território, alcançarmos a mente das pessoas, porque Jesus está perto para voltar, nos tempos difíceis estamos à nossa frente, mas hoje, nós podemos fazer mais, fazer melhor, fazer mais amplamente a obra de Deus nesta terra. Juntos, avancemos na Semana Santa e conquistemos centenas, milhares de almas para o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Se está aproximando, retorne quanto antes ao encampamento base, cambie fora. A gente tem que voltar, né? A gente tem que sair daqui, não é assim? Juana, eu não quero voltar! Tenta entender, é o meu sonho! Que rota eles pegaram? O conhecido atajo do diabo. O conhecido atajo do diabo.